Música Ai, glória a Deus, o mar da sua, ai, minha terra, paz do Senhor Música Música Deus vos salve, ai, o jurado, ai, Deus vos salve toda a assistência Mas Deus vos salve, ai, o jurado, ai, Deus vos salve toda a assistência Música 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 Ai, Deus vos salve, o menino teu, ai, é o rei de Nazaré. Ai, Deus vos salve, menino teu, ai, é o rei de Nazaré. Ai, Deus vos salve, menino teu, ai, é o rei de Nazaré. Amém. Amém.